Mais de 1.800 pessoas foram beneficiadas com a entrega das 472 casas do programa Minha Casa Minha Vida no residencial Morada Nova em Petrolina. Em seu discurso durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro destacou que sua meta é mudar o Brasil. Nós chegamos para mudar o destino do nosso Brasil, deixando de lado o populismo, deixando de lado as promessas vazias. Uma das unidades foi entregue à Alice, que foi sorteada e recebeu a casa mobiliada. Segundo ela, a chave na mão representa a realização de um sonho. Significa independência, né? Porque é a casa própria e quem não quer, né? Segundo a Caixa Econômica Federal, já foram entregues mais de 136 mil unidades, beneficiando mais de 544 mil pessoas só no estado de Pernambuco. No Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida atendeu mais de 16 milhões de pessoas, com a entrega de 4 milhões de moradias. Já foram investidos 11,6 bilhões de reais só na gestão do presidente, só em 2019. São 87 mil 636 unidades. Aqui em Pernambuco, só em Pernambuco, mais de 3 mil unidades, mais de 393 milhões de reais. Rubens, de 20 anos, também recebeu a chave da casa nova e diz que está investindo no futuro. Já penso futuramente, filhos, também na própria segurança nossa, porque estando dentro do condomínio vai ser melhor a comodidade, vai ter uma segurança a mais e são aspectos que eu privo bastante.